A interprisão grupocármica, ela é gerada justamente por esses, pela patopensanidade, pela má intenção. A pessoa acaba tendo uma má intenção, interferindo negativamente, e por isso ela acaba interferindo negativamente na vida de uma outra pessoa. E por essa interferência, ela acaba criando um vínculo patopensênico, um vínculo negativo entre ela e aquela outra consciência. A partir do momento que a pessoa busca vivenciar, que o inversor busca vivenciar esse processo de uma vida mais cosmoética, de uma vida mais alinhada com o processo da cosmoética, ela vai pensar antes dela agir. Ela vai, ela entende melhor que, mesmo que aquilo que ela esteja falando possa estar certo, se a intenção dela for patológica, ela pode gerar um resultado negativo numa outra pessoa e com isso gerar uma interprisão grupocármica. Então, quando ela começa a entender um pouco mais esses mecanismos, ela começa a agir de maneira a assistir e ela vai se libertando naturalmente. A partir do momento que ela vai qualificando esses vínculos que ela tem com as outras consciências, ela vai se libertando desse processo de interprisão grupocármica. Como, não sei se você estava aqui, mas quando eu falei no início, eu vejo essa interprisão grupocármica muito como sendo o resultado das ações que nós temos, que são o resultado da maneira com que a gente pensa. Porque o ato, ele é a exteriorização, de certa forma, da pensanidade da pessoa. Então, a partir do momento que a pessoa começa a qualificar isso, qualificar a própria pensanidade, ela vai, pouco a pouco, se desfazendo dessa interprisão grupocármica. oc buses. Oi. Oi.